Olá, pessoas queridas, tudo bem? O vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre Olimpíadas e redes sociais. Nossa, bafo, né? Então, gente, eu particularmente acho que uma das coisas mais difíceis que existem no mundo é ser atleta, tá? Muita preparação, muito treino, esgotante, desgastante. Você já viu algum atleta que não esteja machucado, atleta profissional? Pois é, por quê? Porque o esforço deles, eu acho que é sobrenatural até. Por quê? Eu acho que a vontade, a gana de querer representar o país, de querer se superar, né? De querer mostrar o melhor de si. E, inevitavelmente, isso acaba trazendo inúmeras lesões pra eles. Agora, acho que é mais difícil ainda do que ser atleta, eu acho que é você ser atleta nas redes sociais. O comportamento das pessoas para, né? Para. Eu tava dando uma olhadinha, né? No face da Joana Maranhão. Então, gente, essa moça foi ofendida de formas, assim, inimagináveis, tá? Obviamente, ela tem posições políticas, polêmicas, né? Mas, independentemente disso, você não pode ir lá e ofender as pessoas. Exatamente. Porque a primeira lei que eu gostaria de falar pra vocês aqui é a lei de Newton, tá? Não vou falar de nenhuma lei jurídica ainda, né? Então, a lei de Newton é que, pra toda ação, tem uma reação, tá? Então, gente, inevitavelmente, quando você posta alguma coisa, um comentário ofensivo, tá? Você vai dar à pessoa o direito, né? De se sentir ou não ofendida, tá? Então, tem gente que, absolutamente, né? Beijinho no ombro, tô nem aí pro que você tá falando, tá? Então, essa pessoa, absolutamente, não sentiu nada. Tem outras pessoas que sentem, sentem profundamente, tá? Então, e tem outros tipos de ofensa, tá? Que, independentemente da pessoa se sentir ou não ofendida, já tem um crime materializado. E o que eu tava vendo eram pessoas falando, vai, me processa, faz, faz mesmo. Gente, você não faz ideia o que é um processo judicial, tá? Perfeito. Ela falou que vai ingressar com uma ação, tá? Justamente pra que possa haver o ressarcimento, né? Pelo que eu entendi, um ressarcimento civil, tá? Pra que beneficie as vítimas, crianças vítimas de pedofilia. Legal, bacana, não existe causa ganha, tá? Todos os ofensores vão ter direito de resposta, ou seja, vão ter que contratar um advogado, né? Você vai ter que gastar dinheiro, tem direito, né? Não existe nada de graça na vida, a não ser que você vá, entre lá na fila da defensoria pública e seja defendido por um defensor público, tá? Portanto, gente, pra quê, né? Pra que falar me processa, vem, faz? Isso é absolutamente desnecessário, tá? Primeiro que a primeira ofensa é desnecessário, né? Mas tem algumas pessoas, eu até tava lendo nesses posts lá, da Joana falando, ah, você fala o que quer e agora ficou chateada de escutar o que não quer, tá? Gente, um erro não justifica outro. Uma ofensa não justifica outra, tá? E quando você for fazer as postagens na internet, pense, sinceramente pense, se eu tenho uma rede social, eu gostaria de ouvir este comentário? Eu gostaria de ouvir que eu sou um perdedor no meu trabalho, um loser, um fracassado? Eu sinceramente gostaria de ouvir isso? Independentemente da sua resposta, tá? O importante é que a gente saiba se expressar. Absolutamente tudo pode ser dito, tá? Desde que seja dito com educação, tá? As críticas, acredito que as pessoas adorem críticas, mas é importante que essa crítica seja construtiva, tá? O que fazer para melhorar? O que fazer para melhor servir, né? Como melhor servir no seu trabalho? Então, esses acho que são alguns pontos que a gente tem que pensar. A gente tá entrando na vida das pessoas para construir ou para destruir, tá? Se o seu intuito é a destruição, tá? Inevitavelmente vai ter uma resposta. Essa resposta, ela pode vir por meio de uma ação judicial, perfeito? E essa ação judicial, ela pode ser civil e ou criminal, tá? Então, de um lado ocorre ação civil e de um lado ocorre ação criminal, tá? As duas não se misturam. E de um lado você vai responder sobre, eventualmente, crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação, né? Tem alguns outros crimes terríveis, como o crime de ameaça, tá? E do outro lado, uma reparação civil. Exatamente. Você vai falar, mas qual que é o preço da honra? Exatamente, a honra, ela não tem preço, perfeito? Então, é por isso que se faz uma busca de decisões judiciais para se verificar mais ou menos esta quantia que será relativa ao dano moral. Não é precificação de dor, tá? Mas é justamente o quê? Porque o poder judiciário, a lei brasileira, quer desestimular a ofensa. E quando dói no bolso, gente, dói, né? Então, a parte mais sensível do corpo humano, muitas vezes, para algumas pessoas, é o bolso. Então, é por isso que ação civil de um lado, ação criminal do outro, tá? E o resultado, quem vai dar disso tudo, é o poder judiciário, né? Obviamente que se apresentam as razões de acusação, se apresentam a defesa e o juiz vai fazer a análise da prova, né? De como foi este comportamento, tá? Eu espero que vocês tomem muito cuidado. Pensem com muito carinho. A melhor forma de você evitar dano é você, antes de fazer uma postagem, antes de fazer uma publicação, pensar. Eu gostaria que fizessem isso comigo? Eu gostaria de escutar isso? O que eu gostaria de ouvir? Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida para que nós possamos ter uma internet mais segura e um ambiente mais pacífico, perfeito? Um grande beijo para vocês, aproveitem a semana, descurtam muito os Jogos Olímpicos, torçam demais, tá? A gente continua na torcida pelo Brasil, sempre, sempre torcendo pelo Brasil, tá? Mas é importante que a gente faça uma torcida e um apoio positivo, tá? Negativo, deixa pra lá, let it go, não vale a pena, tá bom? Uma ótima semana, tudo de bom para vocês. Um grande abraço.